Gente, eu tô muito feliz. Eu não consigo parar pra falar com vocês. Eu tô com uma agenda lotada. Tô me sentindo super importante. Tô aqui na Globo, só que do lado de fora agora da casa. Muito feliz. Já fiz algumas participações hoje, vocês devem ter visto. Espero que tenham gostado. E pra dizer que assim que eu tiver um tempinho, eu vou correr aqui pra falar com vocês e ficar bem grudadinha, agradecendo cada torcida que eu tive, cada voto. Muito obrigada. Eu amo vocês. Beijo.